e começou com uma brincadeira telefonou para um conhecido e disse eu sei de tudo depois de um silêncio outro disse como é que você sabe não interessa sei de tudo me faz um favor não espalha vou pensar pelo amor de deus está bem mas olha lá em descobriu que tinha poder sobre as pessoas sei de tudo como sei de tudo tudo o que você sabe não é mas é impossível como que você descobriu a reação das pessoas variava algumas perguntavam em seguida alguém mais sabe outras se tornavam agressivas está bem você sabe daí daí nada só queria saber eu só queria que você soubesse que eu sei se contar para alguém eu depende de você de mim como anda na linha eu não conto certo uma vez parecia ter encontrado inocente eu sei de tudo tudo o que você sabe sabe não sei o que é que você sabe não se faça de inocente mas eu realmente não sei vem com essa você não sabe de nada nada quer dizer que existe alguma coisa para você saber mas eu que ainda não sei não existe nada olha que eu vou espalhar pode espalhar é mentira como é que você sabe o que eu vou espalhar qualquer coisa que você espalhar será mentira está bem vou espalhar daí a pouco o um telefonema escute estive pensando melhor não espalha nada sobre aquilo aquilo que você sabe passou a ser temido respeitado volta e meia alguém se aproximava dele murmurava você contou para alguém ainda não puxa obrigado com o tempo ganhou reputação era de confiança um dia foi procurado por um amigo com uma oferta de emprego o salário era enorme porque eu a posição é de responsabilidade disse o amigo recomendei você porque pela sua descrição subiu na vida dele se dizia que sabia tudo sobre todos mas nunca abri a boca para falar de ninguém além de bem informado um gentleman até que recebeu um telefonema uma voz misteriosa que disse sei de tudo como sei de tudo tudo o que você sabe resolveu desaparecer mudou-se de cidade os amigos estranharam o seu desaparecimento repentino investigaram o que estaria tramando finalmente foi descoberto numa praia remota os vizinhos contam que uma noite vieram muitos carros e cercaram a casa várias pessoas entraram na casa ouviram-se gritos os vizinhos contam que a voz que mais se ouvia era dele gritando era brincadeira era brincadeira foi descoberto de manhã assassinado o crime nunca foi descoberto mas as pessoas que eu conheciam não tinha mas as pessoas que eu conheciam não tem dúvidas sobre o motivo sabia demais